Minha vida, minha coisa linda! Hora de vídeo da Abelha Rainha! Vamos falar de perfumes hoje! Trouxe pra vocês todos os meus perfumes da Abelha Rainha agora atualizados porque chegou produtos novos e enfim, quero mostrar tudo pra vocês então já deixa o nosso like cheiroso do nosso amor, são literalmente cheiroso, né? Hoje, do nosso amor, se inscreve no canal tá? Você que gosta da Abelha Rainha, você que tá conhecendo você que quer saber um pouquinho mais sobre a marca se inscreve, fica por aqui, pois temos uma playlist só de vídeos da Abelha Rainha que vale a pena você maratonar, tá bom minha amiga? Bora pra esse vídeo! Eu vou tentar deixar os preços da perfume aqui embaixo, tá bom? Embora eu acho que tem perfumes aqui que saiu de linha, não sei mas se não saiu de linha, eu vou deixando os valores aqui embaixo, ok? A maioria aqui também são meus preferidos, tá? A maioria mas eu vou falar um pouquinho de cada um vou começar com esse daqui, que sim, é o meu preferido da vida. Não tem um pódio, tá gente? Eu gosto muito de todos aqui mas tem alguns aqui que eu gosto menos mas assim, não tem um que eu não goste tá? Só que eu gosto menos esse daqui é o Floral, que é a coisa mais linda essa embalagem, sempre achei maravilhosa e olha só onde já tá o meu confesso que é um perfume que eu economizo sim a gente sempre tem aqueles perfumes que a gente gosta de economizar, porque é muito bom, é muito cheiroso então a gente não quer que acabe, né gente? é super normal, todo mundo tem isso e esse daqui, ele é esse tipo de perfume pra mim é um perfume que eu amo tem uma fragrância única ele chama Florale mas ele não tem um cheiro forte de flor tem uma fragrância muito gostosa é um floral sim, adocicado mas é muito delicado é muito chique, sabe? eu amo fragrância desse perfume todos que estão aqui são doce, tá? porque é um perfume doce então já fica a gente sabendo e eu adoro ele, tá? amo a embalagem amo a fragrância tem uma fixação maravilhosa na minha pele aliás, todos os perfumes da abelha tem uma boa fixação na minha pele graças a Deus e ele é um amorzinho da vida, tá? ele não é lançamento faz um tempinho já que eu lançou e eu adoro sempre usei esse aqui é o meu primeiro e ainda tá aqui, ó porque assim eu economizo a Lenzinha também gosta muito dele então usa mais eu e a Lenzinha e também tem dele a versão miniatura, ó pequenininha deixa eu pegar aqui esse daqui lançou se eu não me engano na última campanha do ano passado se eu não me engano esse daqui é Lenovo ó esses pequenininhos então tem o grande e também tem o pequenininho que é ótimo pra levar na bolsa engraçado que a cor desse daqui tá rosa, ó e esse já não tá rosa, né? esse aqui já é mais amarelinho não sei se mudou a cor nem lembro, gente se mudou a cor ou se ele veio assim nessa cor mesmo não lembro mais mas eu sei que a fragrância e a fixação é a mesma e esse daqui, ó a coloração já é bem rosinha eu acho que deve ter mudado mas a fragrância é a mesma, tá? tanto de um quanto de outro a fragrância é igual e é muito delicioso esse floral aqui vou pegar outro perfume aqui que também tem miniatura esse daqui é o Ibiza é um perfume que eu gosto dele mas eu acho ele muito, muito forte sabe? é um perfume que eu usaria no inverno e à noite eu não tenho esse negócio de perfume de verão, de outono, de primavera não tenho isso mas esse Ibiza eu usaria ele no inverno e vou usar aliás, já tô usando agora no outono e inverno eu uso mais ele à noite quando eu vou pra igreja ou quando eu tenho que sair pra algum lugar eu tô usando ele à noite porque ele eu acho bem forte e muito a cara do inverno sabe? muito aquela cara de Campos do Jordão mesmo, Paris, França em dia de neve é tipo ele muito maravilhoso eu gosto dele mas eu acho ele muito forte pra usar no verão é aquele perfume que você passa mal real durante o verão se você pegar a condução com ele vão te matar é esse tipo de perfume mas eu adoro, tá gente? é o perfume que vocês vêm ele ainda tem bastante porque eu não uso tanto porque ainda tá um calorzinho eu uso mais à noite agora no outono pro inverno mas durante o verão eu não usei ele já faz um tempinho que eu tenho ele e ele também tem na versão pequenininha, olha muito bom os dois são amarelinhos esse aqui os dois são a mesma cor e eles dois tem também o pequenininho pra levar na bolsa que é muito legal eu amo essas embalagens pequenininhas como eu já disse anterior e é isso é um perfume muito gostoso mas na minha opinião eu acho que ele é total inverno e usar à noite embora eu não sirva essa regra mas nesse perfume eu tô seguindo outro perfume que também tem miniatura e último com as miniaturas é o Marcelle gente esse perfume também é o amor da vida ele é um perfume delicioso também é um perfume muito marcante muito gostoso muito rico acho que ele tem um cheirinho uma fragrância rica sabe? nossa gente de mulher rica é muito delicioso também com a fixação ótima também tem a miniatura dele olha só também tem as mesmas corzinhas olha só muito legal é um perfume que vale muito a pena vocês terem até porque olha o tamanho disso gente olha o tamanho desse frasco é muito maravilhoso eu acho que vale a pena pela fixação pela durabilidade vai durar bastante tempo com seus toques de perfumes e também tem um pequenininho pra você levar na bolsa né amiga que é muito legal numa festa num casamento nunca treino nunca treino mas vai voltar então vamos pensar assim vou no shopping vou ficar muito tempo fora de casa levo de pequenininho que cabe na bolsa cabe no necessaire maravilhoso gente é um perfume assim que olha pro dia das mães a sua mãe vai amar isso daqui se ela gosta de perfume doce é delicado aquele docinho bem é um doce simples e gostoso sabe aí gente é muito bom vocês tem que testar eu acho que todos esses perfumes tem a mostrinha na abelha rainha então dá uma pesquisada antes de comprar compra a mostrinha se vocês gostarem vocês comprem o frasco grande mas olha maravilhoso esse daqui ele é novo na verdade ele é uma nova embalagem eu acho que já teve na abelha rainha e eu tô apaixonada nele é novo pra mim né que eu comprei faz pouco tempo que é o rubi muito mulher rica também ai gente esse aqui é muito marcante esse perfume também é um tipo de perfume pra sair com boy sabe dos namorados comemorar casamento ele é um perfume muito marcante é um docinho doce romântico sabe aquele doce marcante gostosinho nossa gente ele é muito maravilhoso muito maravilhoso inclusive eu comprei mais dois desse eu dei um pra minha irmã que é uma dona em Portugal e também pra minha mãe dei pras duas porque ele é muito gostoso tem vídeo dele no canal aliás tem vídeo de todos os perfumes sozinho né aqui no canal na playlist da abelha e ele é um perfume que me surpreendeu muito eu converso que quando eu vi ele na revista eu não me interessei tanto porque eu achava que ele ia ser muito doce aquele doce que eu não gosto os meus doces é doce cítrico doce frutal doce floral então assim doce vanilla e esse daqui ele é tipo um doce muito gostoso ai é uma delícia gente eu amo esse daqui vale a pena também vocês terem ótima fixação perfume rico perfume gostoso romântico muito bom esse daqui também é um perfume que eu acho que é que delícia bem doce bem doce só que ele também é um perfume de mulher rica é um perfume chique é um perfume rico que é o sense ele tem cheiro de chiqueza mesmo cheiro de chiqueza um perfume pra uma reunião uma coisa assim mais adulta sabe muito do gostoso ótima fixação essa embalagem que eu acho a coisa mais linda branquinha delicada minimalista que eu adoro e a fragrância dele é top gente muito gostoso também pra uma mulher bem resolvida né eu amo esse perfume eu queria muito que tivesse miniatura dele fica a dica tá beleirainha já posso fazer uma miniatura também do sense for woman porque ele é muito do gostoso esses daqui que eu vou mostrar pra vocês agora que acabou inclusive é um perfume que adolescentes iam amar inclusive minhas filhas usaram bastante até acabou mas é um perfume muito pra adolescente pra usar durante o dia aquele perfume pra ai eu vou no mercado ele tem uma fixação muito boa dura o dia todo mas eu acho que é um perfume mais pro dia a dia sabe vou trabalhar vou temperar a condução não dá pra usar perfume muito forte né e eu gosto dele que é o madeira do oriente intense tá o intense porque tem um fêmeo que eu vou mostrar pra vocês esse daqui o intense eu acho ele mais tranquilo sabe ó ele tem um cheirinho muito agradável muito gostosinho aquele perfume leve sabe é doce mas é leve é aquele doce bem primavera bem verãozinho que dá pra usar de boa em condução dá pra usar durante o dia dá pra usar no sol quente porque ele é muito confortável entendeu muitas de vocês compraram esse perfume intense também amaram eu recebi muitos comentários desse perfume quando eu postei que sul eu comprei por sua indicação e eu amei e realmente gente ele é muito gostosinho leve dá até pra adolescente usar muito bom ele é na pegada sabe de qual perfumes dos petitos da Avon sabe bem levezinho assim que dá pra usar criança dá pra usar adolescente dá pra usar adulto é esse aqui madeira do oriente intense acho que vocês vão gostar muito dele eu também tenho aqui o madeira do oriente fême que tá até na caixinha porque esse daqui eu vou dar de presente esse daqui eu já acho ele bem forte sabe ele já é bem adulto ele é rosinha ele é diferente esse daqui ele já é um doce eu vou rifar aqui porque eu não lembro mais o cheiro dele ele é novo é então ele já é um doce tipo talco sabe não é ruim ele é cheiroso também ele é gostoso também mas ele é aquele doce tipo talco entendeu que vó vó que gosta de perfumes assim vó vó lando perfumes assim e eu também gosto gente mas eu ainda prefiro dos dois eu ainda prefiro o intense entendeu mas ele também é gostoso ele é bem doce bem atalcado ele é quase um talco mas não é pedido não é ele é gostosinho também mas eu acho que tem caras de vó entendeu eu acho que vós vão amar esse perfume que é muito gostoso aquele cheiro tradicional sabe de perfume antigo ele tem esse cheirinho aquele docinho bem tradicional antigo que antigamente você usava muito né acho que é uma tradição ele tem que ter esse tipo de perfume no mercado gente que tem gente que gosta os mais antigos gostam dessa fragrância e ó eu indico pra você dar de presente pra sua mãe pra sua avó acho que elas vão gostar muito porque essa fragrância é muito tradicional de tempos épocas passadas entendeu esse que eu gosto de presente porque eu sei que você é uma pessoa que vai gostar muito e por último que eu tenho aqui esse daqui eu acho que ele saiu de linha tá eu acho que de todos aqui ele é o único que saiu de linha se eu não me engano que é o Diamond Rosé gente ele é inspirado no Britney Spears né se eu não me engano ou algum perfume importado que tem por aí na praça né acho que todos aqui são inspirados em perfumes importados tá é que eu que não conheço mesmo esse daqui eu sei que ele é importado desses aí da Britney Spears algum desses Britney Spears ele é importado e ele é extremamente gostoso e a fixação dele gente é muito top eu vocês estão vendo que ele tá praticamente cheio por quê? na época eu comprei dois comprei dois dele aliás um eu comprei e o outro a Vitória me mandou uma coisa assim mas faz tempo já tem quase um ano já e ele tá aqui intacto porque ele também é um perfume que eu gosto de usar ele no inverno tá antes de eu comprar o Ibiza esse daqui eu já gostava dele mais no inverno ou assim no verão também só que à noite porque ele é bem forte gente ele é um doce bem doce quem conhece o perfume da Britney Spears sabe a intensidade né do adocitado e ele é nessa pegada mesmo ele é bem docinho real então durante o dia eu lembro que quando eu comprei ele eu trabalhava fora e não dava pra usar ele nas conduções gente não dava pra pegar metrô com ele porque ele realmente é bem forte então é um perfume que eu gosto mais de usar durante a noite mas a fixação desse perfume é top é maravilhosa eu acho que a Belha Rainha se saiu de linha deve voltar porque ele é muito maravilhoso e também deve voltar com miniaturas tá notando aí a Belha Rainha deve voltar com miniatura também porque ele é muito bom é um perfume que vai vender muito e pronto minha amiga esses são os perfumes da Belha Rainha agora atualizados que eu espero que vocês tenham gostado muito comenta aqui embaixo se vocês tem algum deles se vocês gostam como é que vocês usam se vocês tem essa regra de estação cada estação um perfume eu não tenho mas esses dois que eu citei aqui são perfumes que eu usaria sim no inverno porque eles são demais intensos demais doce e é de passar mal né a gente que pega condução eu pego gente trem, metrô, ônibus não dá pra usar esse tipo de perfume que o povo vai matar gente deixa o like pro amor se vocês gostaram se inscreve no canal se você gosta da Belha Rainha tá se ele que assistiu os vídeos na playlist e é isso meu amor um beijão nesse coração da minha vida e a gente se encontra no próximo vídeo te espero tá bom beijo até lá